E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora Euro Truck Simulator 2 Vou levar paletas vazias de Luxemburgo para Lili Então vambora então Se inscreva no meu canal, dê o seu like, compartilha ai com seus amigos Isso ajuda na divulgação do vídeo, vamo lá então Tá ai eu dando umas vaciladas aqui Tô numa Scania, bem inferior né, não é uma Scania nova não, mas É uma Scania tipo uma Streamliner Mas dá pra gente fazer uma viagem tranquila Uma subidinha aqui na calçada para variar Vamo lá então Pra você que tá chegando agora no meu canal Você pode conferir ai, tem a Seto Corsa Tem Dirt Rally Tem jogos de celular, olha quase que eu dou uma trompada Muita cagada né Vamo lá então Vamo lá então Tem vários jogos ai que você pode conferir, você pode Assistir O canal tá bem variado né O canal tá bem variado né Vamos comentar Tem também o American Truck também que eu costumo jogar É um jogo bacana demais, gosto muito Agora Agora há pouco teve uma Teve uma atualização né Adicionaram ai o mapa nevada Vai, então Alexandre Bo foreign Credibilizando Ah E é isso aí pessoal, aqui é o Luan Gamer, sou um cara que gosto de jogar, gosto de gamers, então fique à vontade aí, bota os cintos de segurança e vambora. Tô jogando com a Logitech G27, sempre fui fã de jogos de corrida, desde pequeno, sempre fui fã de jogo de caminhão, essas coisas, então tá aí. Adquiri a minha Logitech G27 com muita dificuldade é claro, às vezes é difícil, nem todo mundo tem aí um cartão de mil reais, mas na época que eu comprei, dei uma parcelada sinistra e ainda dei uma grana à vista também. É aquela coisa né, se você trabalha honestamente, eu acho que todo mundo tem o direito né, de ter um bem que você queira né. Eu acho isso, agora tem pessoas que me esquenta a cabeça com isso, fica juntando dinheiro, eu sou um cara que não junto dinheiro não cara, eu gasto com força mesmo. Tô aí a 112 quilômetros, confesso pra vocês que eu não gosto de ficar andando devagar não. E se você, dá uma olhada ali ó, essa rodovia tá pedindo 90 quilômetros, eu não vou andar a 90, numa pista livre assim, sem trânsito nenhum. E eu vou meter o pé, eu vou botar pelo menos 100 né, tá aí um lagzinho, leve, tá dando um lag aí. Tempos atrás eu coloquei aí uma placa mãe ASUS USB 3.0 mais um processador AMD FX 8350. Mas também duas memórias de 8GB HyperX. Só que ainda eu não tô muito satisfeito não, eu quero dar mais uma melhorada nesse PC. Agora o que falta é uma placa de vídeo, uma GTX 970, 4GB, 250 bits, eu acho mais ou menos isso. Eu tô com uma placa, tô jogando agora com a GTX 750 né. De 1GB ainda por cima. Quero colocar uma de 4GB, 250 bits, pra rodar legal. Já tem jogos aí pedindo né, pedindo uma AMD, uma AMD 90 e poucos sei lá quantos. Eu acho que só tende a piorar né, quanto mais essas produtoras aí vão lançando jogos, os jogos vão ficando mais pesados. Você tem que colocar, investir, colocar uma placa boa, colocar um processador bom. Mas fazer o que né, faz parte né. A tecnologia vai avançando e você tem que avançar junto também. Se não você fica pra trás, aí já era. É isso aí galera, vai deixando o seu like, vai deixando aí os comentários também. Que isso também dá um feedback legal. Isso aí é bom demais. Finalzinho de tarde aqui no Euro Truck Simulator 2, tá aí um solzinho, um pôr do sol, bonito demais. Euro Truck é um jogo completo né, é um jogo muito massa. Me lembro que comecei jogando Scania, Scania Simulator. No início eu comecei jogando Scania e depois parti pro Euro Truck Simulator. Agora, tô jogando também muito viciado no American Truck. Que também é um jogo muito bacana de simulação. Tô apanhando aqui na Smashers. Vamos lá, vamos lá, vambora. Tô indo para a Lili. Tô levando paletas vazias. Eu não sei o que é paletas. Realmente eu queria saber, mas tá tranquilo, vambora. Tô aí com 31 mil euros. Confesso pra vocês que eu tava com 1 milhão. Mas eu tive que formatar a máquina e voltou tudo do zero. Beleza. Eu já tinha uns 5 empregados. 5. Agora... Agora tô zerado. Começando do zero no meu truque. Bom que seria se o Euro Truck colocasse mais caminhões novos, né? Mas também tem caminhão pra cacete. Senhor Luan, compareça aquele diário Casas Bahia. A gente pega o celular. O celular, ele tipo que dá um... Um sinal, né? De que chegou a mensagem. Aí quando você vai ver, tá lá. Senhor Luan, compareça. As Casas Bahia. Você tá devendo. Ai, ai, cara. Cidadão Brasileiro, eu vou. Faltando uma hora e nove minutos de viagem. Estou aqui numa Scania. Indo para... Lili. Lili. Não sei se Lili ou Lili. Não sei, rapaz. Estou fazendo uma viagem expressa o mais rápido possível. Tanto é do truque que a hora passa rápido, né? A hora não demora nada. Se eu entrega rápido. Entrega rápido não. A hora passa rápido. Viajando também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É. Eita aí. Comecinho de noite. Olha só, rapaz. Que... Porra, sol bonito aí. Ei. Chegamos, né? Digo pra vocês que a pior coisa do mundo é gravar vídeo durante o dia. É uma gritaria. Essas mulheres não sabem falar baixo e ficam gritando. É o tempo das cavernas, né? Vamos combinar, né? É o tempo das cavernas. Mas a gente retornou. Retornou. A gente não evoluiu, não. A gente retornou ao tempo das cavernas. Ah, vamos lá. Cheguei Lili. Tá aí, rapaz. A marcha sempre rangendo. Porque eu tô passando errado, né? Tem que... Passar marcha devagar. Eu tô um pouco nervoso. Quero entregar logo essa carga. Lili descoberta. Vai deixando aí o seu like. Se inscreva no canal, você que tá chegando agora. Fica à vontade. 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 Escreva. A fábrica A firma, a empresa, sei lá Muito bem, tá aí Muito obrigado pela sua companhia Você que me acompanhou nessa viagem Muito obrigado Deixe seu like, se inscreva no canal E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer Valeu galera Um abraço pra vocês aí Tudo de bom Serviço completado, excelente Nível 5 Até que enfim, ah não, nível 4 Novato ainda